Olá meus amores, vocês estão bem? Eu espero muito que sim! Ai que voz fofa, fiquei! No vídeo de hoje, truques estranhos que você fazia ou que você faz e não sabia Pois é gente, o real motivo desse vídeo aqui não é pra apontar na sua cara e dizer Querida, você está errada! E mostrar pra vocês que sim, tem uma maneira certa de fazer Sendo que a gente faz o que? A famosa gambiarra das coisas, sabe? Que a gente faz do nosso modo, que a gente aprende, né? Que a gente vê os outros fazendo e faz e tal, essas coisas Então é isso, se você gostou do vídeo e não sabia de alguma coisa que eu falei aqui Que eu fiz aqui e agora sabe, né? Dá um like, ajuda abaixo na divulgação, gente E o like é muito, muito, muito importante Dê muito like porque se esse vídeo ficar com muitos likes Eu vou trazer outro vídeo de truques estranhos Você também não sabia desses truques? Comenta aqui embaixo alguma que você não sabia e agora sabe, né? Então bora logo lá para o vídeo! Então gente, o primeiro truque que a gente faz E tipo, não sabia, tipo, não é errado Mas existe uma maneira bem legal que a gente pode fazer Sem tirar um pouco da maquiagem Que é tirar o borrado do rímel Com o damp balm, gente E não tira a sua maquiagem Para tirar a maquiagem Então se a gente passa no rímel borrado A gente vai estar tirando a maquiagem também, né? Que é o nosso esfumado Alguma coisa que a gente vai estar fazendo Então eu vou dizer para vocês O jeito legal de fazer Sem tirar muito a maquiagem Segundo truque que a gente faz E não sabemos, tipo, a maneira exata de fazer isso Entendeu? 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 Mostrar a gente o certo que vocês deveriam fazer Que a gente deveria fazer e não faz Com grampo Colocar aquelas sardinhas, sabe? Aquelas ondinhas para o lado de dentro, gente A gente deveria... E não, a gente coloca para o lado de fora E eu vou mostrar aí para vocês Que é o jeito que a gente faz E o jeito que a gente deveria fazer E a gente não sabe isso o jeito certo de fazer é passar desodorante antes de sair não não é o jeito certo de fazer gente a gente tem que passar desodorante quando for dormir quando acordar para que o desodorante possa fazer as funções dele né que é deixar cheirosinho hidratado, axilas né e a gente tem que passar quando for dormir porque quando for dormir tá lá agindo no nosso axilas né fazer todo o processo lá e eu vou mostrar a vocês o jeito certo e errado que a gente fazia e outro jeito que a gente faz e nem que a gente não sabia se esse era o certo ou não porque nem eu sabia e tipo eu não sou acostumada a fazer isso por isso eu não faço porque sei lá eu acho estranho mas é muito estranho mesmo mas é o jeito certo de a gente fazer que é dormir sem calcinha pois é a gente tem que dormir sem calcinha gente porque a gente passa o dia todo né naquela região tampada com a calcinha com short com a calça para lá e para cá no sol andando e ela não respira de ela fica ali abafada e quando a gente for e quando a gente vai dormir é o momento que ela tem de respirar sabe de pintura que a gente tanto abafa ela então quando for dormir tem que dormir sem calcinha para que ela fique lá suave na nave né que ela fique respirando lá entendeu outro jeito que a gente fazia e que não era o meio jeito certo de fazer era dobrar o sutiã do bojo sabe do lado bojo com bojo a gente fazia e não gente não é a gente dobrava o bojo botava né não é o jeito certo de fazer o sucesso de fazer é enrolar o bojo do sutiã enrolar assim eu vou mostrar pra vocês porque eu não sei muito explicar né o o que a gente fazia e meio que não era o jeito certinho de a gente fazer que é lavar a gilete com água gente esse não é o jeito certo por isso que a gilete e ferruja rapidão é quando a gente vai depilar lá né a gente vai e molha a gilete não é o jeito certo é sempre quando dá uma semana uma semana e meia por aí a gente está enferrujada por causa disso porque a gente sempre molha a gilete na água e não é o jeito certo o jeito certo é passar um óleo ou azeite na gilete sem a dia e não era bem o certo quer dizer esse aqui não realmente não é o certo de fazer porque você vai estar agredindo seu cabelo que é pentear o cabelo de cima para baixo sabe aquele tipo a o cabelo tá lá mão enganchado e você lá puxando ele e gente não é o jeito certo de fazer e sim das pontas subir então vou mostrar aí pra vocês como é o jeito certo de fazer o e e é com rímel e a gente sempre coloca né a pontinha do rímel aplicador do rímel dentro da embalagem fazendo assim e não é o jeito certo de ficar fazendo assim porque resseca rápido o rímel e a maneira certa eu vou mostrar para vocês a rádio acerta então bora lá ver E aí o que a gente fazia e é errado gente fazer que é tirar make no banho e gente é errado porque água fria e morna abre os poros de contanto que abre os poros aquela make que tá no seu rosto ainda tomando banho ela vai saber usufruir naqueles poros e sim deixar sua pele mais oleosa sabe com espinha com acne sabe você vai percebendo a mudança da sua pele e você fica tipo o que está acontecendo com minha pele que tá assim sabe e é isso gente não pode é tirar make no banho porque aquelas poros abertos absorve toda a maquiagem que você tá então não pode a gente tem que tirar antes do banho passa um lenço umedecido passa um demaquilante ou água micelar e tira e vai tomar banho tira no banho e quando voltar passa de novo água micelar o lenço umedecido e faz e não é bem o certo que é a gente sempre se lava calcinha ali no banho e bota estendida no no banheiro em algum lugar no banheiro a gente sempre deixar lá e gente não é o jeito certo de fazer porque o banheiro é úmido e ele vai transpira toda a humildade do banheiro para sua calcinha e tirando o fato que o banheiro tem bactéria né então é bom a gente colocar no lugar que tem que é luminoso que tenha sol que tenha luz para que sua calcinha venha a secar sem fungos também sem bactérias e não é bem o certo que é deixar a escova de dente exposta no banheiro a gente sempre escova o dente e deixa lá em cima da pia dentro do copinho alguma coisa assim a gente sempre deixa e gente não é o certo a gente tem que colocar a escova de dente e vou mostrar pra vocês dentro disso aqui ó dentro disso aqui se quiser deixar no banheiro bota lá dentro do potinho dentro da pia assim em cima da pia dentro do potinho lá no banheiro mas a gente não pode deixar a escova de dente exposta no banheiro porque tem bactéria né como vocês sabem e vai para a escova de dente toda você sabe né bactéria todinha no banheiro a escova todinha vai tudo para a sua escova de dente então é você vai lá e escova o dente vê que lindo então não querida não faça isso gente a última coisa estranha que a gente faz e faz errado e não sabia é quando a gente dá descarga no banheiro a gente sempre deixa a gente a gente deixou a tampa do vaso aberto e da descarga né tipo a gente vai lá senta vamos lá a sua necessidade aí vai lá vira e dá descarga não gente tá errado a gente sempre tem que fechar a tampa do vaso e dá descarga porque senão a bactéria todinha que tá ali dentro do vaso que você fez a sua necessidade lá vai toda para você sabe e usufrui tudo do banheiro então sempre tem que fechar o vaso sanitário quando for da descarga é isso meus amores eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece de dar o joinha aqui embaixo para mim saber que você gostou e para ajudar na divulgação do vídeo que isso é muito muito importante se caiu aqui no canal de paraquedas nunca vou deixar aqui só é clicar que você vai direitinho para se inscrever no canal ou aqui embaixo no botão vermelho para ficar a pá de todos os vídeos que eu vou colocar aqui e é isso não esquece de comentar aqui a opção de vídeos que vocês querem ver para os próximos vídeos e uma coisa muito importante não esquece de me seguir nas redes sociais é que eu até mudei eu mudei o nome do canal mudei o nome da das minhas sociais para ficar compatível com o meu canal que é canal da cara coloquei esse gente porque eu tenho mais a ver tem mais assim é tenho mais semelhança sabe gostei mais desse nome e eu pedi para que vocês me desse opinião de nome lá no snapchat e vocês pediram voltaram me deram a opinião né de colocar canal da caia também amei esse nome então está esse nome fica com deus e até o próximo vídeo tchau tchau